Senhoras e senhores deputados, vamos à reunião da Comissão de Finanças e Deputação. Vamos à pauta. A deputada Luciane Carminati pediu-me que fizesse o relatório e voto ao projeto de lei 0227-2024, que altera as emendas parlamentares impositivas, constante do anexo 1 da lei 18.585 de 2022, que estima a receita e fixa as despesas. Trata-se de correção das emendas parlamentares impositivas. E o voto de sua excelência, deputada Luciane Carminati, é pela aprovação da matéria em discussão. Na vendo que ele quer discutir em votação, senhor deputado, concorre a permanência como se encontra aprovado. Deputado Fernando Crele, vossa excelência com a palavra, deputado Fernando. Deputado Fernando, vossa excelência com a palavra. Deputado Antídio, faz favor. Deputado Fernando, projeto de lei 0319. Senhor presidente, senhores deputados, autor governo do estado, relator Fernando Crele, altera o artigo 2º da lei 18.827-2024, que altera o artigo 4º do anexo 2 da lei nº 10.297-96. Direto ao voto, senhor presidente, para a gente, já estamos ao adiantado da hora. Pelas razões, com fundamentos regimentais, no artigo 73.144 do IRREA-LESS, conduz o voto no âmbito dessa comissão, pela aprovação do projeto e a sua tramitação normal. É pela aprovação, parecer de voto do eminente deputado Fernando Crele, no projeto de lei 0319-2024, de autoridade do governo do estado, está abrindo a discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam que permaneçam como se encontram aprovados. Deputado Fernando Crele, o deputado Fernando, o deputado Valnei já vai voltar aqui para fazer o relatório e voto. Também passo ao relatório e voto do projeto de lei de número 0343, de autoria do governo do estado, que concede benefícios fiscais relativos ao imposto sobre mercadorias do ICMS. O projeto de lei de interesse da Secretaria de Estado da Fazenda, remitido que foi pelo governador do estado, altera a lei que rege do ICMS. E o meu relatório e voto é pela aprovação da matéria. O meu relatório e voto é pela aprovação da matéria na redação original apresentada por entendê-los compatível e adequada às leis orçamentárias atuais. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados concordam que permaneçam como se encontram aprovados. Também ainda o projeto de lei 0342, também de autoria do governo do estado, que altera a lei 3938, de 2000, de 96. O projeto de lei também trata de concessão de benefício fiscal. Eu quero aqui fazer uma correção, deputado Antídio. Eu troquei o número do projeto. Na verdade, foi votado o projeto 342. É isso? Foi votado o projeto 342 na forma original. Bem, o 342 na forma original. Então, foi o meu relatório e voto. Agora nós vamos votar o 343. Primeiro, deputado Antídio. O 343, também de origem do governo do estado, é que trata da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS. Nesse projeto de lei, nós temos... Nós temos concessão de benefícios, mas temos a emenda aditiva de origem governamental, que faz uma correção na questão do leite, e a emenda supressiva também, e uma emenda modificativa por parte... e uma emenda aditiva por parte do deputado Camilo Martins, que trata do hortifruti-grangeiro. Que essa emenda nós estamos acatando, a do deputado Camilo Martins. Então, o meu voto é pela aprovação da matéria, com as emendas constantes do relatório. Em discussão, não havendo que eu quero discutir em votação, os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Deputado Antídio, vai ser eles com a palavra. Passo a relatar o projeto de lei nº 344, barra 2024, de autoria do governador do estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor dos encargos gerais do estado, do fundo penitenciário do estado de Santa Catarina, FUPESC, e do fundo em repartição SC Seguro. Compete a esta comissão a análise da proposição sobre os aspectos financeiros e orçamentários, quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e adequação com a lei orçamentária anual, conforme previsão do regimento interno. Não vislumbro óbvices financeiros e orçamentários para a tramitação do projeto ante o exposto. Eu voto nesta Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação do projeto de lei nº 0344, barra 2024, por entendê-la compatível com as normas orçamentárias vigentes. Seria isso, senhor presidente. É pela aprovação, para ser de voto eminente deputado Antílio Lunelli, ao projeto de lei nº 0344, barra 2024, de origem governamental. É em discussão, não havendo que ele queira discutir em votação. Os senhores deputados concorrem, permanecem como se encontram aprovados por unanimidade. Está encerrada, vamos deixar em aberto. Não, na verdade, encerra a reunião da Comissão de Finanças, até porque temos outra ordinária no dia de amanhã. Também deixando já convocado para reunião conjunta com a Comissão de Conselho de Justiça e Comissão de Trabalho. Um bom dia para todos.